É hora de Sandra Tese, aqui no Feminíssimo, e quando a gente fala em Sandra Tese, a gente fala em conforto pra ficar em casa. E beleza. E beleza, né? E qualidade. E qualidade. Gente, olhem aqui, ó. Esse aqui é o meu pijama, que eu já mostrei aqui pra vocês. É o pijama e o hobby que você tem. Eu tenho o pijama e o hobby, isso aqui me salva, Sandra. Eu não trouxe o hobbyzinho, mas tem. Tem mais um ainda. Olha aqui, gente. Isso aqui, eu vou dizer pra vocês, foi o que eu mais usei nesse inverno. E a calça, tu vê que ela é uma ribana, mas ela é grossa e quentinha também. Não, isso aqui é um doce, gente. Isso aqui é um carinho, um abraço, né, Sandra? Então, ó, ainda tem. E a Sandra me disse que já está fazendo alguns descontos. E se você for do Feminíssimo, então... Não, olha esse xadrez. Olha a graça, Sandra. Não, e que delicadas as cores, né? Dá um mimo. E olha aqui a calça, gente. É um soft, não é? Todo ele é de soft. Eu pensei que tu tivesse a vacuna, mas eu não sei. Mas ele é muito quentinho, né, Sandra? E olha aqui, ó, gente. A gente pode combinar também, ó. Com o chinelinho. O chinelinho. A Juju até latiu, porque eu acho que ela provou, né? Esse chinelinho, ele é com o pelinho. Antiderrapante. É, antiderrapante. É costurado, só agitado com borracha, né? Esse aqui, gente, é a minha mais nova aquisição. Maravilhoso. Ele tem um toque de cachimiro, né, Sandra? Cachimiro mesmo. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu comprei ele pra usar como blusão. Pra usar como blusão e não como pijama. É verdade. Porque eu achei a cor dele maravilhosa. Ele só vem nessa cor, Sandrinha. Não, ele tinha em verde também. Mas agora não tem mais. Agora só tem o rosa. Então, se quiser, pra aproveitar, tem que correr, né, Sandra? Bom, aqui nós temos, ó. Mas esse tom aqui é maravilhoso. Ah, esse tom é incrível, Sandra. Olha aqui. Vocês vão me ver com ele, com certeza. Esse daqui também. Olha que lindo. É uma delícia. É, todo um soft e peludinho por dentro, né? E é um tecido que é um lançamento. Muito bom. É bem diferenciado. É, porque... Não é um moletom cardá. E não é um soft. E não é um soft e não é também um viscolaica. É um tecido... E sabe o que que eu gostei? Que apesar de ele ser todo quentinho por dentro, ele é leve. É, esse daqui é bem leve. Que não é grosso. E esse aqui tem um modelinho aquele que é com gola. Tá. E é todo abotoadinho. Ah, que bom. Eu comprei o abotoado e comprei esse. E ó, e a calça igual. E ela tem a ribana embaixo. A ribana embaixo. Que é pra poder, a pessoa que... Sim. Que daí não sobe, né, Sandrinha? Melhor pra dormir também, né? Não sobe. Temos esse verde aqui também. É, esse daqui. Olha que amor das corujinhas. Olha que amor. É a pinguinha. Eu sou daquela coruja. Não, é o pinguinha. Será que é o pinguinha? Olha que amor, gente. A delicadeza. Esse é um soft também. É um soft também. Mas tu viu que ele é bem velhinho também, né? Muito. Eu amo soft. Porque tem uns que são tão pesados. É, verdade, Sandrinha. Que a gente se sente amarrada, né? Aqui nós temos uma opção masculina. Masculina. Olha que pijama gostoso. Acho que esse daqui é do Flávia, né? Bem quente. Tu pegou o teu e esse eu acho que é do Flávia. Tu acha que ele tá merecendo, Sandrinha? Ele merece. Ele merece. Olha que pijama gostoso, gente. Olhem que pijama gostoso, gente. Olha aqui, olha. Não, isso aqui. Meu Deus. Tem o Flávia. Depois tu vai ter que tocar. Eu acho que tu vai ganhar. Será? Acho que ele vai ganhar mesmo. Sandrinha. E aqui nós temos mais um feminino. Nesse azul que tá uma graça, né? Esse aqui é tipo de um... Como é que se chama agora? Eu perdi. Porque é um pijama. É um robizinho. Não, não é robizinho. É um tipo... Abrigo. Isso. Olha aqui, ó. Porque ele tem essa listra lateral na manga. E tem também na calça. E também tem a... Olha que gostoso, gente. A ribana não, mas tem o mesmo textinho. Não, e olha como ele tá gostoso. Gostoso, né? Esse aqui também é gosto pra rua. Com o tênizinho, vai pra rua. E tu viu como ele também é bem apelicadinho. Sim. E olha aqui, ó, gente. Pra mostrar pra vocês a calça, ó. Olha aqui, que amor. Olha aqui. Uma graça, né? A Sandra tem essas peças e muito mais. Pra mulheres, para homens, pra aquele público mais jovem. Então são os chinelinhos. Além disso, tem as meias. Tem as segundas peles, não é, Sandra? Segunda pele, é. E a Sandra está só há quarenta e tantos anos no bairro Minhos de Janeiro. Cinquenta. Já? Meu Deus! Cinquenta? A gente se conhece há quanto tempo, Sandra? Ah, nossa. Acho que há uns dez anos. Pra mais. Acho que mais, né? Acho que mais. Uns quatorze anos, né? Acho que sim. Eu vou fazer dezoito anos de programa? Ah, então tá. É, viram? É. Então, ó, gente. A gente diz assim com tanto orgulho e com tanto carinho que a Sandra faz um trabalho muito especial com roupas pra gente ficar em casa. coisa, coisas que a gente pode inventar pra sair também, coisas que dá dormir, não é? A Sandra sempre prezando a qualidade, um valor justo ali no bairro Munhos de Vento, na galeria Munhos de Vento, que fica na Independência, esquina com a Ramiro. A loja da Sandra é na Ramiro, em frente à banca de revista, do lado da lotérica, e a gente quer todo mundo lá, porque cliente, telespectador feminíssima, sempre tem alguma regalida, não é, Sandra? É, a gente quer todo mundo lá.